Oi, João, só que aí surgiu um outro business, né? Surgiu um outro negócio dentro desse negócio, né? Que foram os estabelecimentos físicos, que já era o negócio de vocês, na verdade, mas não era o nosso. Falando como seller de mercado livre, nunca foi o meu negócio pensar em tipo, cara, será que eu posso deixar um espaço aqui e eu me tornar um ponto de envio? Será que isso é lucrativo para o meu negócio? Pode ser interessante para o meu negócio, né? Como é que eu faço isso e esse ponto? Se você quiser falar agora sobre esse novo negócio que surgiu e o que vocês têm visto, porque eu acho que tem sido até o lado mais surpreendente, né? Tem sido a galera... A surpresa tem sido positiva. Então, que negócio que surgiu? Quanto que isso pode ser lucrativo? olhar o copo cheio, vamos falar assim, meio cheio, né? A galera sempre... Ah, eu perdi a coleta do correio, falando lá do seller, né? Ah, eu tinha uma coleta do correio, agora não tenho mais, tal. Só que tem sellers que começaram a não ver isso como tão negativo agora, né? É, isso vai para tudo, né? Olha, acho que sempre toda mudança gera um desconforto, né? Então, você sair da sua zona de conforto, daquilo que você costumava fazer, né? Gera, no primeiro momento, um desconforto natural e nunca vai agradar todo mundo, né? Isso é unânime, né? Em qualquer tipo de negócio. Mas o objetivo, obviamente, quer ajudar, né? Não fosse esse objetivo, não seria feito isso, né? Nem pelo Mercado Livre, nem por nós. Mas a gente consegue ajudar, como tu comentou, não só o seller, mas principalmente a loja física. E a loja física, a gente sabe que está passando por um grande desafio, né? Mais do que nunca nesse momento, especificamente, da pandemia, né? A gente teve muitas lojas fechadas, enfim, fechando, com dificuldades financeiras. E a proposta do ponto de coleta, especificamente, tem esse atrativo de gerar valor para a loja física. Então, a loja física, não importa o segmento dela, né? Como eu comentei, a gente tem vários segmentos aí de estabelecimentos comerciais, seja uma papelaria, uma lavanderia, um mercadinho, uma loja de conveniência, enfim. Que ela tenha alguns critérios mínimos e básicos, obviamente. Que tenha alguns critérios de seleção, para que ela possa ser um ponto de coleta. Mas, de forma muito resumida, ela tem que ter um espaço mínimo disponível para isso. Um espaço mínimo para que ela possa receber essas mercadorias. Ela tem que ter um horário de atendimento no mínimo horário comercial. E tem que ter acesso à internet, para que ela consiga utilizar o aplicativo e fazer o fluxo aí de entrada e saída de mercadoria. E aí, com isso, ela consegue, então, receber essas mercadorias, né? Armazenar essas mercadorias, os sellers. E a grande vantagem para a loja física, além de aumentar a divulgação dessa loja, acaba tendo novas pessoas que vão conhecer essa loja. A gente tem muitos relatos, até de clientes vendedores, que moravam ou trabalhavam naquele raio e não conheciam a loja, né? E agora são obrigados a entrar naquela loja fisicamente. Então, acaba sendo divulgado dentro do mercado livre, enfim, para todos os sellers. A pessoa tem uma possibilidade de comprar muito maior. Ela vai até o ponto fazer uma postagem ou fazer uma retirada. Ela acaba conhecendo e, eventualmente, virando cliente, comprando um produto dessa loja. E aí, o fator mais importante ainda é a remuneração financeira. Ela ganha financeiramente por cada pedido que é entregue naquele estabelecimento, no ponto de coleta. E isso gera uma remuneração bem interessante. Como a gente está falando de um volume bem considerável, né? Acho que a gente até comentou sobre isso. A gente teve, no último mês, né? Esse mês a gente não teve ainda o fechamento total, mas no mês passado a gente teve pontos que receberam R$ 13 mil, R$ 10 mil, R$ 8 mil de receita adicional. Isso para um varejo físico, num momento de plena pandemia, né? É uma remuneração realmente bastante atrativa, né? Pagou a conta, né? Pagou os funcionários, pagou o aluguel, pagou o custo fixo, enfim. Gera uma receita realmente bem atrativa. Simplesmente para ele ter um espaço disponível e bipar as mercadorias quando ele recebe essas mercadorias. Então, eu acho que esse é um dos nossos objetivos com essa live também, né? Mostrar até mesmo para o seller, né? A gente tem muitos casos nesse sentido também. Sellers que já têm lojas físicas, né? E além dele ser um seller, né? E fazer o envio para a loja física, a loja dele pode ser um ponto. E aí ele ganha essa remuneração financeira. Então, a atratividade está sendo muito grande. A gente tem muita gente nos procurando para ser um ponto de coleta. E, obviamente, como eu comentei, tem alguns critérios para isso. Mas as possibilidades financeiras são bem atrativas, né? São bem interessantes aí para ser. Inclusive, até eu comentava, pô, tem lojas aí que vão deixar de vender os seus produtos para ser só ponto de coleta, né? Porque a remuneração acaba sendo bem atrativa. O cara acaba optando. Até, João, um ponto que você comentou na nossa conversa, achei bem interessante, que tem... Porque quem dito horário de funcionamento daquele ponto de envio, fora do horário comercial, é o próprio ponto de envio, né? Então, se ele falar para você, tipo, olha, receba o pacote sábado até às 5 da tarde. Beleza, ele vai sair como um ponto habilitado. E isso já está acontecendo, né? Você falou que já tem vários pontos de coleta, vamos chamar assim, para falar a mesma linguagem de todo mundo. Tem vários pontos de coleta já expandindo o seu horário, né? Exatamente. Tem algumas histórias aí bem legais, ali, nesse sentido, porque o ponto de coleta é quanto mais ele puder atender, né? E quanto melhor ele puder receber os sellers, né? Aí o conceito muito legal da economia compartilhada, né? Quem escolhe, quem avalia é o próprio consumidor, né? Seja ele o seller, o cliente, então, ele quer prestar um bom serviço. E aí nós temos alguns estabelecimentos que são pontos de coleta, aumentando o seu horário de funcionamento para poder receber mais clientes, né? Após o horário comercial, por exemplo, até às 19h, até às 20h, no final de semana, onde eles começam a ter um espaço para que o seller possa ir lá tomar um cafezinho, sentar, né? E aguardar o processo, não ficar numa fila. Enfim, tem muitas... Dá um desconto para o seller que vai até a loja. Então, a loja começa a ver, né? Como é que eu posso gerar mais valor para que os sellers me escolham, né? Vão até o meu ponto fazer o seu despacho e que eu possa atender bem esses sellers, né? Porque eu, obviamente, vou ser remunerado direto ou indiretamente com isso. Então, acaba tendo esse desejo da loja, né? Melhorar cada vez mais, estender o horário, dar mais comodidade, melhorar a experiência, que é muito interessante. Afinal, ela vai ganhar mais por isso também, né? Quanto maior o horário que ela vai atender mais, ela pode receber mercadorias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí